Música O Piauí venceu pela segunda vez o prêmio EGOV Excelência em Governo Eletrônico. Este ano com o aplicativo móvel Salve Maria, que concorreu com mais de 130 projetos tecnológicos de todo o país. Para sabermos mais sobre essa premiação e qual a importância dela para o Estado, nós vamos conversar com o diretor-geral da Agência de Tecnologia da Informação do Piauí, Avelino Medeiros. Boa tarde, diretor. Seja bem-vindo à LEP TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia. Olha, diretor, recebendo hoje o senhor aqui na LEP TV Primeira Edição para falar de uma notícia realmente bastante positiva para o nosso Estado, que foi essa premiação, não é isso? Sem dúvida. O Piauí vem construindo uma história, eu disse até lá durante o evento, e a gente está ficando mal acostumado, no bom sentido, porque somos bicampeões, o prêmio EGOV. Isso, sem dúvida, é um motivo de muita satisfação para nós que trabalhamos na área de tecnologia, mas no caso específico do Salve Maria, demonstra uma preocupação clara e toda a atenção que esse governo tem dado à área da segurança pública. Quando a gente fala do aplicativo Salve Maria, a gente fala de um assunto que é um problema de vários estados brasileiros, que é a violência contra a mulher e que o Piauí está à frente, vamos dizer isso, com o desenvolvimento dessa tecnologia. Sem dúvida. A criação do Salve Maria foi uma iniciativa de uma mulher, que é delegada, a delegada Eugênia, que nos procurou ainda no ano de 2016, logo que saíram as estatísticas, demonstrava esse crescimento da violência contra a mulher, e perguntando o que a gente pode fazer para combater a violência, os crimes contra a mulher, utilizando a tecnologia. Então, daí a gente sentou com nossas equipes, a equipe da Secretaria de Segurança e da ATI, e chegamos ao Salve Maria, onde nossos analistas deu a ideia de a gente criar um botão do pânico, que seria uma forma de, utilizando um aparelho celular, que a pessoa pudesse fazer uma denúncia em situação emergencial e que essa denúncia chegasse com segurança às forças policiais. Então, a gente aperfeiçoou e chegamos ao projeto Salve Maria, que, para a nossa felicidade, agora somos vencedores de mais um prêmio. Diretor, antes da gente entrar, de fato, nessa questão da importância dessa premiação, a gente tem que ressaltar que hoje o país, ele vive num país e um mundo, de forma geral, vive numa constante movimentação em torno da tecnologia. Hoje a tecnologia move muita coisa, e esses aplicativos têm aproximado cada vez mais a população, às vezes, de importantes serviços do setor público. Isso é verdade. A tecnologia hoje, ela é parte de nossa vida. Eu tenho um filho pequeno, de sete anos, nós sabemos que as crianças são, assim, vidradas, quando pegam um celular, um tablet. É impressionante como isso desperta atenção e faz parte de nossas vidas já desde pequeno. Então, o governo do Piauí tem investido em tecnologia. O governador acredita na tecnologia e acredita numa forma de reduzir o custo do Estado e melhorar os serviços ao cidadão. No caso do Salvo Maria, é um exemplo disso. Nós temos outros projetos em andamento no governo, para que o Estado possa avançar nesse setor de ser um Estado mais moderno, mais eficaz, mais eficiente, e por isso nós estamos e continuamos investindo em tecnologia. Não podemos deixar de falar, quando se trata de tecnologia, no projeto Piauí Conectado, que é a infraestrutura que vai propiciar que projetos diversos, como telemedicina, como o ensino EAD universalizado, como a estrutura de inteligência fortalecendo a segurança pública, possa funcionar. Sem essa infraestrutura que é a rede de dados do Piauí Conectado, nada disso vai ser possível. Então, o governo está trabalhando, olhando o Estado do Piauí para os próximos 10 e 20 anos, criando essa infraestrutura tecnológica para que o Estado seja moderno, possa avançar e, no futuro, cada vez mais sermos um Estado desenvolvido. Nesse evento que teve agora, que teve essa premiação na semana passada, que o Piauí conquistou o bicampeonato, não podemos deixar de ressaltar que foram 130 projetos participando, o Piauí foi o grande ganhador. Como é que o senhor vê, então, esse destaque do nosso Estado entre os demais Estados brasileiros e também esses demais projetos que foram elaborados? Olha, isso é uma demonstração, Juliana, da capacidade do Piauiense de empreender numa área, num setor que é muito competitivo, que é o setor tecnológico. Nós não podemos deixar aqui de citar, por exemplo, iniciativas como das câmaras setoriais do Estado, pois nós temos a Câmara Setorial de Ciência, de Tecnologia da Informação, que reúne, que congrega vários empresários, vários empreendedores do Estado que estão trabalhando projetos diferenciados, seja na área pública, seja na área privada. Então, são pessoas capacitadas que também já venceram prêmios. Temos muitas empresas no Piauí que estão começando e que já têm algum histórico nessa área. Então, é importante, inclusive, que os empresários, que as pessoas que trabalham no Estado também se aproximem desses empreendedores, dessas empresas que trabalham no Piauí, nessa área, porque eles têm capacidade. O que esse prêmio representa é uma vitória de todos nós. Porque, a partir do momento que nós desenvolvemos soluções, concorrendo com todos os Estados do Brasil e saímos vencedores, isso é um reconhecimento externo da capacidade do Piauiense de empreender, de desenvolver projetos na área de tecnologia. Como o senhor bem falou, a questão é preciso que os empresários se atentem mais para isso, se aproximem mais dessas pessoas, dessas mentes criativas. Hoje, poderia-se dizer que o investimento é o principal desafio para o caminhar da tecnologia? Sem dúvida. E sabemos que tecnologia não é uma coisa barata para se fazer, tem custos, mas quando você pensa no todo, quando se vai realizar algum projeto, você não olha apenas o investimento, você olha o retorno que esse investimento vai trazer. E sabemos que, no momento que nós enfrentamos de tantas dificuldades no Brasil, no setor público, a tecnologia é um caminho. E não só para o setor público, para o setor de governo, mas também para a área privada. Então, todos estão enfrentando dificuldades, desafios, e a tecnologia, quando ela aproxima, quando ela automatiza, quando ela acelera procedimentos, processos, dentro desses dois setores, sem dúvida, ela contribui para que empresas, para que governos funcionem melhor, funcionem de forma mais moderna e, naturalmente, prestando melhores serviços. Tá ok. Então, tá aí as informações prestadas pelo diretor da ATI Avelino. Muito obrigada pelas informações, te desejo uma ótima tarde e parabeniza por mais essa conquista. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, sempre bem recebidos, falando um pouco das ações do governo do estado do Piauí na área de tecnologia. Ok. Então, boa tarde, diretor. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto